30 segundinhos do seu tempo aí, veja. Com 12, eu vi agora. É? Não perder nem isso. Vamos chegar a 46. Com o torcedor do Nacional cantando o Mistário Centenário. Tem um L no meio. Bola pro Fusile. Bola pro Fusile. Bola pro Fusile. Perol com um homem a menos. Ramírez. Avança pelo meio. Tentativa de tabela. Triambulação. Agora chega no Ramírez. Põe no PT pra finalização. Falta!